O cantor Romeu Januário de Matos, mais conhecido como Milionário, da dupla sertaneja Milionário e José Rico, foi internado às pressas na noite da última terça-feira, dia 21, no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, após sofrer um acidente vascular cerebral, AVC, isquêmico. Segundo o boletim médico divulgado pela equipe do hospital, Milionário passou por uma bateria de exames e está consciente, sem déficits motores ou sensitivos, comunicando-se normalmente e se alimentando por via oral. O cantor já está recebendo tratamento para prevenir um novo AVC e segue em reabilitação. A família do artista informou que os sintomas do AVC apareceram após Milionário passar por um estresse traumático, mas não divulgou detalhes sobre a situação. O cantor, que tem 84 anos, segue internado no hospital, mas seu estado de saúde é considerado estável. Milionário e José Rico formavam uma das duplas mais famosas da música sertaneja. A dupla se separou em 2015, após a morte de José Rico, vítima de um infarto. Milionário e José Rico Tchau.